O Beethoven é um homem moderno. O Beethoven talvez gostasse de metálica. Purelis é quase que um funk carioca, né? E ao mesmo tempo é de uma simplicidade. Eu peguei essa, essa daqui e fui montando, né? Com batida de guitarra. A Céptica não quer corretar deển a gafas, né? Dece o nosso canal abreğimiz. E depois grava-lo e óculos a currenta onda rundão. O seu próximo canal. Vou legal ver algo de São Paulo.